Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, se você soubesse a alegria que eu estou aqui hoje, porque eu creio que Deus vai falar no seu coração profundamente. Olha, eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem e Deus me entregou. Como é bom, irmãos, quando a gente ora, quando a gente pede e Deus nos atende, né? Quando Deus assim nos entrega uma palavra, principalmente para abençoar outras pessoas, isso não tem preço. Irmãos, eu estava hoje conversando com uma irmã e ela falou assim, muito simples, né? Ela falou assim, pastor, o senhor não repara, não? É, quando eu começo a ouvir suas orações, eu escuto todo dia, de manhã, à noite, mas quando eu tô te escutando, eu nem fico olhando pro senhor, eu vou lavando a louça e eu vou fazendo as coisas de casa e eu deixo tocando o celular, o senhor não repara, não, pastor? Eu falei, minha irmã, a coisa mais importante aqui é a palavra de Deus, a coisa mais importante é é a oração que eu faço no final, então fica em paz, sabe? Tá tudo ok, mas eu achei muito interessante, né? Assim, o carinho que as pessoas têm, irmãos, eu me sinto em casa, sabe? Eu me sinto como se eu estivesse falando assim, para pessoas da minha família. Então, quando eu encontro alguém, as pessoas me abraçam e eu sinto um carinho, sim, tão forte, é maravilhoso, isso me renova, sabe? E da mesma forma que eu recebo tanto carinho, eu quero também que Jesus te abrace hoje. Olha, a palavra que eu vou te entregar, poucas vezes aqui no canal, eu senti uma uma paz, uma certeza tão grande de que esta mensagem é pra você, amém? Então, eu só peço que você fique comigo até o final, não se esqueça também de clicar no joinha se você gostar, é claro, e também se inscrever no meu canal, porque eu quero te ajudar todo dia na caminhada com Deus. É como se eu pegasse nas suas mãos e te ajudasse a entender a Bíblia de uma maneira simples, fácil, sempre trazendo algo que realmente Deus tocou o meu coração. Então, eu peço pra você se inscrever, é só clicar aqui ó, no botão inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e aí você vai selecionar a opção todas, pra você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? E se você olhar aqui embaixo também ó, tem um outro botão escrito seja membro. Pra você se tornar membro, é muito fácil, é só depois você clicar aqui pra saber mais, você estará ajudando instituições de caridade que apoiam crianças carentes em vários países e também no Nordeste do Brasil, tem sido uma benção, tá bom? Conto com a sua ajuda. Irmãos, eu quero falar aqui agora sobre o que Deus ministrou no meu coração. Eh Deus me mostrou que muitos de vocês estão com falta de paz porque não sabem como será o seu futuro, é uma confusão que vem na sua mente, sabe? Você não sabe qual decisão tomar, você não sabe como será daqui pra frente e e é lógico, né? Geralmente o medo está acompanhado. Então, duas coisas caminham juntas, a confusão e o medo. Olha, quando você fica confuso, você tem que entender o seguinte, a Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão, ele é um Deus de paz, amém? Quando você olha para o ministério de Jesus, você percebe que Jesus, ele não apenas queria operar milagres, mas ele também queria trazer paz às pessoas, alívio para a alma. Ele então tirava o peso da religiosidade e ele dizia, olha, os religiosos, eles querem colocar fardos pesados sobre vocês, eles querem trazer a lei, mas eu quero trazer a graça. Por isso, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim e recebam um descanso para as suas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, Jesus está o tempo todo preocupado com o nosso coração. Talvez você pense assim, ah pastor, eu não vou nem orar sobre isso, porque Deus tem coisa mais importante pra fazer. Irmãos, tudo aquilo que rouba a nossa paz, tudo aquilo que é do nosso interesse, é da vontade de Deus participar, seja para nos atender ou seja para arrancar do nosso coração esse algo ou essa pessoa, entendeu? Deus, ele faz isso, irmãos. Muitas vezes, Deus quebra com o relacionamento, porque aquilo está sendo muito prejudicial pra você. Deus faz com aquele namoro termine de uma noite pro dia. Assim aconteceu comigo. Da mesma forma, você talvez está no emprego e Deus de repente permite o desemprego, que você seja mandado embora, mas a Bíblia diz, ela promete em Romanos oito vinte e oito, que aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o seu bem, amém? Então, você tem que crer nessa maneira que Deus é bom, Deus é pai e ele ele vai cuidar de você de uma maneira que você nem imagina. Talvez você não teve uma boa referência de pai ou de mãe e por causa disso você tem dificuldade de enxergar o Deus Todo-Poderoso, o Deus criador dos céus e da terra como seu pai. E aí fica uma pergunta aqui ó, muitas vezes, irmãos, a gente fica confuso em relação ao nosso futuro, sabe por quê? Porque a gente nem sabe o que a gente quer. Olha, se você puder guardar só isso que eu vou te falar aqui agora, isso aqui vai valer para toda a sua vida. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer pra sua vida, tá certo? Muitas vezes, pense comigo, um filho chega pro pai e e ele fala, pai, o que que o senhor tem pra mim? O que que o senhor quer me dar? E aí o pai pergunta pro filho, meu filho, o que que você quer? Fala pra mim, o que que você quer? Você quer ganhar uma bicicleta ou você quer ganhar um carrinho, sabe? E às vezes o filho fica assim, ai, papai, eu não sei, pai, eu não sei o que que eu quero, se eu quero uma bicicleta, se eu quero um carrinho ou se eu quero outra coisa e aí é como se o pai falasse assim, meu filho, então eu não vou te dar nada, porque assim, você não decidiu, até que você decida, eu vou ficar aqui aguardando, entendeu? Irmãos, agora vamos trazer pro lado de Deus. Será que Deus não tá fazendo essa mesma pergunta pra você hoje? Será que não é por isso que você tá confuso com falta de paz? Porque você ainda não apresentou a Deus o que você realmente quer e aí você fica de braços cruzados, colocando tudo na mão de Deus. Deus, eu coloco nas tuas mãos o meu casamento, mas aí Deus tá te perguntando aqui hoje, meu filho, o que que você quer pro seu casamento? Você quer realmente que seja restaurado, certo? E aí, se você quer que seja restaurado, o que que você tá fazendo em favor disso? Você tá movendo as coisas, você tá plantando, entendeu? Então, hoje eu quero que você reflita dessa maneira, eu vou ler pra você uma passagem que talvez você já conheça, é bem provável, mas de uma maneira que você nunca imaginou antes, tá bom? Então, eu vou ler pra você, depois nós vamos continuar essa conversa e eu quero orar pela sua vida, eu já estou aqui com óleo da unção, eu quero girar as minhas mãos, orar por você que está enfermo, com feridas na alma e no corpo também, eu creio que Jesus vai curar aqui hoje, tá bom? Olha só o que está escrito, presta muita atenção. Marcos dez quarenta e seis ao cinquenta e dois. Quando Jesus e os seus discípulos saíram da cidade de Jericó, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus estava perto, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos diziam, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então, chamaram o cego, anime-se, venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Então, Jesus lhe perguntou, presta atenção, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, eu quero enxergar. Jesus lhe disse, vai, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Irmãos, o primeiro momento em que a gente lê esse texto aqui, a primeira coisa que a gente pensa, será que Jesus estava sendo sarcástico? Será que Jesus estava brincando com aquele moço? Porque onde já se viu, ele era cego, ele foi até Jesus, Jesus sabia que ele era cego, que ele não enxergava e aí então Jesus pergunta pra ele, o que que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu, ora, eu quero enxergar. Então, Jesus falou, pois bem, a sua fé o curou. Naquela mesma hora, o homem passou a enxergar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Às vezes você está na escuridão, vamos assim dizer, você não sabe qual o caminho tomar, você está como esse cego, você está perdido, não sabe pra onde vai, sabe? Só que aí nesse momento, Jesus pergunta o que você quer e aí você fala, eu quero enxergar, só que aí de repente Jesus faz essa pergunta que ele fez para o cego, o que você quer afinal? E aí então você tem a grande oportunidade da sua vida que olha, Deus está te dando isso hoje, você pode falar com Jesus hoje na oração que nós vamos fazer, você vai falar exatamente o que você quer, tá bom? Porque aqui a gente tem a resposta óbvia, né? É claro que ele queria enxergar, mas irmãos, e se ele não quisesse enxergar? E se ele chegasse pra Jesus, dissesse Jesus, eu gostaria muito que o senhor restaurasse minha família, os meus irmãos me abandonaram, e se ele falasse Jesus, eu gostaria que cê me desse uma benção financeira, eu sou mendigo, eu sou pobre, tô aqui jogado às traças, ou então ele falasse Jesus, eu quero que o senhor me batize, eu não sei, poderia haver outras necessidades, entendeu? Mas ele foi específico, Jesus, eu quero enxergar, Jesus perguntou isso também para gerar uma fé na quele homem, porque quando a gente fala com a nossa boca, aquilo se torna mais real, é como se você materializasse aquilo que você deseja, entendeu? É por isso que Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Se você falar muito de pecado, você vai estar muito suscetível a cair no pecado. Se você falar muito sobre um problema, esse problema vai ficar cada vez maior, entendeu? É por isso que eu eu meço muito as minhas palavras, eu não falo bobeira, eu não gasto as minhas palavras falando besteira, compartilhando coisa que vai ser fútil, sabe? Eu procuro pensar muito bem antes de falar. Então, nesse momento ele foi específico e a Bíblia diz que no mesmo instante ele passou a enxergar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha, você talvez está confuso em relação ao seu futuro, mas se você falar pra Jesus agora o que você quer, com certeza, o milagre estará a caminho de você, da sua vida, amém? Eu me lembro, irmãos, que eu tinha acabado de terminar um relacionamento e eu tomei a decisão, sabe o que que eu fiz, irmãos? Por incrível que pareça, eu escrevi uma carta pra Jesus falando exatamente como eu gostaria que fosse a minha esposa. Eu me lembro que até no dia do casamento eu passei um vídeo contando essa história, muita gente riu e e eu contei o seguinte, Jesus, eu quero uma moça que seja morena, que seja um pouquinho mais baixa que eu pra eu poder abraçar ela. Olha, eu fui contando os detalhes. Eu quero que essa moça, ela ela tem um cabelo bom porque o meu não é muito bom e então pode embaraçar. Irmãos, é uma figura a minha carta, mas eu escrevi e eu fui detalhista, sabe? Eu falei, olha, eu quero que ela seja magra, eu quero que ela seja uma mulher de Deus, é claro, não falei só as questões eh aparentes, né? Da beleza física, eu falei da beleza interior. Olha, eu quero que ela seja calma, dócil, meiga, uma mulher de Deus. Irmãos, eu vou colocar a foto dela aqui pra quem não conhece, ó, vou colocar aqui pra você ver, ó, eu e a Thaís, nós já estamos casados há mais de dez anos, quase doze anos e eu vou te falar, ela é exatamente o que eu pedi pra Jesus, entendeu? Eu fui específico, então você tem que ser específico, comece a falar com Jesus exatamente o que você quer, porque é como se o pai chegasse pra você falasse, meu filho, eu não tô entendendo, uma hora cê quer uma coisa, outra cê quer outra, fala pra mim especificamente e aí eu vou te contar o que você deve fazer a partir disso, o que acontece? Muitas vezes a gente ora assim, ó, Deus, o que que o senhor tem pra mim? Qual é a tua vontade pra minha vida? Qual é o seu chamado? Mas a partir de hoje você vai orar assim, ó, Deus, eu quero isso, isso e aquilo, se o senhor não quiser, aí o senhor não vai deixar acontecer, tá bom? Deus, eu quero muito que o senhor me dê eh um bom emprego, mas tem que ser um emprego naquela empresa, um exemplo, se o senhor não quiser, Deus, olha, o senhor me mostra, o senhor tire do meu caminho, não deixa dar certo, mas eu tô indo entregar o currículo e eu vou deixar o currículo lá, entendeu? Então, você tem que ser específico e você tem que fazer a sua parte, certo? Então, não adianta também você ficar sendo específico, mas você não viver em obediência, não andar nos caminhos de Deus, não fazer aquilo que é da sua parte. Eu pedi pra Deus uma esposa de Deus, uma mulher ungida, abençoada, mas eu procurei ser um homem de Deus, eu procurei me guardar, enquanto os meus amigos, até mesmo na igreja, estavam lá, né? Eh ficando com as garotinhas, às vezes até deitando com elas, eu estava me guardando em santidade, entendeu? Porque eu queria uma mulher desse nível, uma mulher pura, uma mulher que andasse realmente com Jesus. Então, você tem que fazer a sua parte, mas é aquilo que eu te falei, você pode inverter a sua oração, você vai falar o que você já está querendo fazer e você vai falar, Deus, se não for da tua vontade, tira do meu caminho. Eu vou te dar um outro testemunho pra você entender melhor. Eu estava num período em que eu iria entrar na faculdade, eu não sabia qual curso eu iria fazer, mas então eu pensei de forma racional, olha isso, eu pensei de forma racional, qual curso eu gostaria de fazer que tenha mais a ver com o que eu gosto de fazer? E aí eu pensei, publicidade, propaganda, porque eu sempre gostei de propaganda, eu vi essas propagandas nos jornais, na TV e na época a internet era muito ruim, né? Mas eu tinha essa vontade, aí eu pensei, propaganda tem a ver com o curso publicidade e propaganda. E aí então, os dias foram se chegando e eu sempre orando, mas aí então eu tive o discernimento e eu comecei a falar, Deus, o tempo tá se esgotando e eu vou fazer a matrícula. Se o senhor não quiser que eu faça publicidade e propaganda, que o senhor me mostre, tira do meu caminho, não deixa dar certo, entendeu? Essa é a oração que cê tem que fazer. Deus, eu estou indo nessa direção. Se o senhor não quiser, fala comigo, usa alguém, usa a tua palavra, mas eu preciso tomar decisões. Irmãos, isso mudou a minha vida. O que tem de gente dentro das igrejas que não fazem nada, sabe? Não fazem a sua parte e elas ficam de braços cruzados esperando que Deus vai tomar as decisões por elas e não é isso que acontece. Lá no Salmo vinte e cinco está escrito assim, ó, o homem que teme ao senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Não diz que Deus vai tomar a decisão por você, é você que vai andar no caminho e Deus vai te instruir, Deus vai te direcionar, tá certo? Inclusive lá no livro de Isaías está escrito que enquanto você estiver no caminho, você ouvirá uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho, ande por ele, entendeu? Você vai ouvir a voz do Espírito Santo enquanto você estiver no caminho fazendo a sua parte, tá certo? Eu vou dar aqui o último exemplo e eu já vou orar por você. Olha o exemplo de Moisés, Deus já tinha revelado o seu poder pra Moisés e para todo o povo hebreu que estava ali escravizado por faraó. Deus já tinha mandado as pragas no Egito, Deus já tinha libertado eles das garras de faraó e agora eles estavam de frente ao mar. Quando chegaram diante do mar, veio o que? A confusão. Guarde isso, a confusão, o medo, o desespero, é tudo o território de Satanás, é onde o diabo opera, se você tá com medo, se você tá desesperado, se você tá muito confuso, é aonde o diabo vai trazer mais caos ainda. Quando eles estavam de frente ao mar vermelho, o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui? Seria muito melhor ser escravo de faraó do que ser um cadáver aqui no deserto. Irmãos, aquele povo só reclamava, estavam desesperados e aí o diabo tava lançando setas na cabeça das pessoas pra elas voltarem a escravidão no Egito, olha que absurdo. E naquele momento, Moisés começou a aclamar, ele começou a orar e sabe qual, sabe qual foi a resposta de Deus pra Moisés? Deus falou pra Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que siga em frente e quando o povo começou a marchar, sabe o que aconteceu? O mar vermelho se abriu diante deles e eles atravessaram a pés enxutos e Deus deu grande livramento e vitória para eles. O que eu aprendo com essa lição é que muitas vezes a gente fica orando, orando, Deus, Deus me dá resposta, Deus me fala, o que que eu tenho que fazer? Sendo que Deus já te deu sinais claros de que ele é poderoso, de que ele está no controle e que agora cabe a você tomar a sua decisão. Deus não vai mover uma palha, ele não vai fazer nada que seja da sua responsabilidade, entendeu? Então, Deus deu uma bronca e Moisés, Moisés, por que você tá orando? Por que que você tá clamando a mim? Manda o povo marchar, eu já dei sinais de que eu vou fazer um milagre e que eu vou libertar vocês das mãos de faraó, entendeu? Então, irmãos, eu vou orar agora pela sua vida, eu sei que o Espírito Santo já começou ministrar muito forte no seu coração e que você já está refletindo aí sobre a sua própria caminhada. Eu quero te dizer, comece a marchar, comece a ir em direção, se não for de Deus, ele vai tirar do seu caminho, sabe? Eu tenho tantos e tantos testemunhos aqui, uma vez eu fui alugar uma casa, eu já estava pra assinar o contrato, mas eu orei, senhor, se não for do senhor, não deixa dar certo. Irmãos, de última hora, a moça que queria alugar a casa, ela começou a arrumar um monte de empecilhos, ela não não quis mais alugar pra nós, sabe? A mulher mesmo encrencou e eu achei é bom, porque Deus me deu resposta e depois ele preparou pra nós, uma semana depois, uma casa muito melhor, com um aluguel um pouco mais barato e fomos muito felizes naquela casa. Então, vale a pena ser guiado por Deus e e eu peço agora pra você, olha o João Gias, minhas mãos com óleo, eu peço que no final desta oração você compartilhe com o maior número de pessoas esta oração eh no WhatsApp e as pessoas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo, amém? Vamos orar então, feche os seus olhos e se você puder, coloque a mão no seu coração ou aonde você está sentindo uma dor e Jesus vai te curar hoje, ele vai tirar esse medo, essa dúvida, essa confusão em nome de Jesus, aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, senhor, por tudo que o senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, porque o senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Eu te agradeço, senhor, por esse canal de bênção. Obrigado, meu pai, por essas orações da manhã, oração da noite. Olha, senhor, se não fosse a tua mão, eu não estaria aqui, mas o senhor tem sido fiel, o senhor é fiel e eu creio que cada pessoa que assiste esses vídeos é escolhida a dedo por ti. Obrigado, senhor, porque a tua palavra não volta vazia e hoje eu entreguei aquilo que o senhor colocou nas minhas mãos. Pai, eu te peço, traga os frutos, faça com que essa pessoa experimente milagres a partir de hoje, que ela mude a sua maneira de orar, porque muitas vezes essa pessoa se sente confusa, meu pai, ela está totalmente atribulada, ansiosa, preocupada, porque não sabe qual direção tomar. Senhor, coloca uma ousadia, uma fé inabalável, pai, uma certeza, uma alegria, assim como está escrito na tua palavra que quando lançamos sobre ti as nossas ansiedades e damos glória a Deus, uma paz que excede todo o entendimento, começa a guardar e proteger nosso coração. Ó Senhor, nós precisamos dessa paz, essa paz que vem no momento do caos, essa paz que muitas vezes, essa paz que muitas vezes o diabo vem tentando roubar de nós. Senhor Jesus, hoje eu te peço, estende as tuas mãos, arranca com a tua mão, Jesus, agora toda a dor na alma, toda a dor no peito, toda ansiedade, tira também, Jesus, toda a enfermidade dessa pessoa, assim como o Senhor curou aquele cego Bertimeu e o Senhor perguntou a ele o que ele queria e ele mesmo disse de forma específica, eu quero enxergar. Pai, da mesma maneira, tem pessoas dizendo aqui, Jesus, eu quero restaurar meu casamento, Jesus, eu quero mudar de vida financeira, Jesus, eu quero ser mais santo, Jesus, eu tenho tantos pedidos, mas eu quero te fazer esse especificamente. Ó Senhor, atende cada clamor, cada pedido neste momento e eu te louvo, Senhor, porque eu creio que orações estão sendo respondidas nesse momento e nunca mais essas pessoas serão escravas do pecado, nunca mais elas voltarão a ser as mesmas pessoas e em nome de Jesus, meu pai, que eu te peço agora, proteja minha vida, proteja minha família e proteja a vida e família de todos os meus irmãos, cobrindo com o sangue de Cristo e nos guardando debaixo da sua proteção. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.